Na batida É na batida, é na batida, é na batida da mão Quero ver, quero ver, quero ver campeão É na batida, é na batida, é na batida da mão Quero ver, quero ver, quero ver campeão Brasileiro, brasileiro, brasileiro Tá no mundo inteiro, e o mundo inteiro é aqui Brasileiro, brasileiro, brasileiro Tá no mundo inteiro, e o mundo inteiro é aqui Passa bola de pé em pé, passa bola não tem pra quem quer Tá passando na televisão, vai Brasil, haja coração Vamos mamar da mãe África, vamos mamar da mãe África Vamos mamar da mãe África, Brasil, 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 Brasil É na batida, é na batida, é na batida da mão Quero ver, quero ver, quero ver campeão Brasileiro, Brasileiro, Brasileiro Tá no mundo inteiro, e o mundo inteiro é aqui No talento, na raça, na fé, na levada, no samba, no axé O mundo para pra ver o esquadrão, o Brasil, haja coração Vamos mamar na manhã, brincar, Brasil, 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 Brasil África, vamos mamar na manhã, brincar, Brasil, 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 Brasil É na batida, é na batida, é na batida, é na batida da mão Chegou a hora de colocar o coração na ponta da judeu É isso aí, Jamil e Olodun, juntos, vamos rar Brasil É na partida, é na partida, é na partida da mão